Bom dia, bom dia a todos. Esqueci o que eu estou mais testemunha aqui. Há um bom senso. Nessa estação aí. 0 a 100 para não esquecer de ninguém. É que nós estamos aqui, ó. Estou meio que ligamos nos supermelhos. Bastante chuva. Bastante mais graça. Batalhamos. Estou apagando para nós crescermos, né? Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Tem um postão de chuva aí e mais tudo ali. A porta é propica. Em breve, teremos novidades no canal. Bom, todos os judeus, muito bom. Um excelente dia de terça-feira para todos. Obrigado. Obrigado.